Dois cavalos foram flagrados circulando na manhã de hoje, em meio ao trânsito pesado na Avenida Morcir Paleta, no bairro São Pedro, em Governador Valadares. Vejam só, manhã de segunda-feira, brava e o risco de causar acidentes. O dono geralmente não é identificado, principalmente se o bicho causar alguma tragédia. Por sorte, os animais seguiram pelo canto da avenida e entraram pelo bairro onde é menos perigoso de se envolver em uma batida. Lembrando que a Prefeitura de Governador Valadares trabalha na chipagem desses animais. Inclusive, já foi tema, esse assunto já foi tema de reportagem aqui no MG Record.